A Blitz do Bahia Motor foi acompanhar uma história de piloto diferente, uma paixão pelo kart. Beatriz Brito foi saber os detalhes da paixão de Henrique Sampaio por esse esporte. Confira. E hoje nós vamos conversar com Henrique Sampaio, um garoto de 11 anos que é apaixonado por kart. Nós vamos entender um pouquinho sobre a história dele. Henrique, conta pra gente o que você gosta de fazer, como é a sua rotina, seus hábitos. Tudo começou quando eu tinha 5 anos, meu pai me levou no cartódromo de Lauro de Freitas, que é o cartódromo oficial do município. E lá ele percebeu que eu despertei interesse pelo automobilismo, em especial o kart. Aí fomos indo a cada final de semana, no domingo, aí um dia eu aluguei um kart. Aí fomos pra pista, percebemos que para o iniciante eu tinha uma noção. Então, a partir daí compramos o equipamento e começamos a treinar para os campeonatos. E o que é que você sente quando você entra em um kart? Como é a sensação? Eu sinto que é um amor, porque eu não faço nada obrigado, eu faço porque eu gosto, entendeu? Entendi. E hoje em dia, quem é o seu maior incentivador? Meu maior incentivador, além de Deus, é meu pai. Tem alguma pessoa que você se imagina assim, quem sabe, disputando um campeonato? Tem algum ídolo seu do kart? Do kart eu acho os Barrichelos, que é o Dudu e o Fefo Barrichelos, que é filho do Rubens Barrichelos. E como são os seus treinos? Como é que você se prepara? É, todo domingo eu acordo às 5 e vou para o cartódromo, porque tipo, eu acordo mais cedo para poder treinar mais. E aí, isso consiste em um melhor resultado nas corridas e no final do campeonato, tentar ser campeão. Quais são as questões de segurança que quem pilota a kart tem que ter? Vocês têm algum equipamento? Como é que funciona? Temos sim. Temos o Hans, que é o protetor cervical, para em caso de alguma batida ou capotar o kart, que é muito difícil, você não torcer o pescoço. Temos o macacão, que é anti-chamos. Temos a luva, capacete, bala clava e sapatilha. Tem alguma situação que você já passou no kart que te marcou muito, foi muito emocionante ou foi muito inusitada? Algo que você lembra com muito carinho ou não? Tem sim. Foi quando, uma das últimas corridas que teve agora, eu estava em quarto colocado. Na última volta, o Carlos Calman, que é um Sérgio Pano, da minha categoria, ele botou do meu lado. Aí, eu fiz o contorno da curva, botando o carro na posição certa para poder ganhar a corrida. E ganhou? Ganhei em quarto colocado, porque ele teve um problema no motor. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. Como é que você se imagina daqui a 20 anos, voltado para esse mundo do automobilismo? Eu me imagino na Fórmula 1, mas para isso tem que ter muita dedicação, apoio de Deus e da minha família. Quais são as dificuldades que o Henrique, do início, quando começou o kart, sentia e que hoje você já não sente mais? É que hoje eu tenho um pouco mais de experiência. Não sou um mito como o Max Verstappen, mas já sou alguma coisa, né? Aí, tipo, antes eu tinha que reconhecer a pista do município de Lauro de Freitas, agora eu já estou acostumado. E antes eu tinha mais dificuldade de abaixar tempo. E hoje não, porque eu já sei o trajeto por onde passaram com o kart. Já chega acelerando? É, isso aí. Você, com certeza, não se prepara sozinho. Você é fera, mas com certeza você tem ajuda, né? Fala um pouco para a gente, conta quem é que te ajuda, quem é que prepara o seu motor, por exemplo, como é que funciona? Ó, a ajuda para mim mesmo é meu pai. Em especificação técnica, tem Joca, que é meu preparador lá no cartódromo, e tem meu tio Gregório. E agora, falando da rivalidade, como é que isso funciona dentro da prova? Dentro da prova, a rivalidade é sempre assim, todo mundo quer ganhar, mas eu acho assim, todo mundo tem que ganhar sendo justo, nada de ser desonesto. Você está com um troféu na mão muito especial, conta para a gente por que você gosta desse. Porque esse troféu aqui foi um dos meus primeiros troféus de primeiro colocado, aí ele tem um significado especial para mim. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu? Nessa corrida, foi, tipo, liderar o pelotão sem ser ultrapassado, entendeu? E também fazer tudo certo para poder não dar nenhum erro e eu perder o troféu. O que é que o kart significa para você, Henrique? O kart significa para mim uma paixão, porque é uma coisa que eu gosto e que, tipo, eu faço porque eu realmente gosto, ninguém me abriga. Qual é a categoria que você corre? Hoje eu estou correndo na F400. Qual é a mensagem que você manda para um garoto, talvez uma garota que está assistindo agora o Bahia Motor e sonha em pilotar um kart, sonha em ser um piloto reconhecido pelo kart ou por qualquer modalidade do automobilismo? Quais são as palavras de incentivo que você dá? A mensagem é a seguinte, vá sem medo porque não tem nada a temer, entendeu? Você vai lá para conhecer e aí se você gostar, você continua no esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho